ai ai eu tô começando a pesca não sei se boto isso no início do vídeo antes pra vocês batei um pouquinho de bait nesse rio achei pontinho de traíram e matinho e tal só que eu queria largar lá dentro da sujeira vou meter uma soft tem palometa aqui tem piranha mas vou meter uma soft que eu posso largar lá no meio vocês conhecem a e-shed né e-shed da monstra 3x olha como é que é isca rabinho rolinho tudo larguei ele no meio um pique sem a colinha é palometa mas como eu sou teimoso tenho bastante não de novo o que sobrou da isca em dois arremesso vou fazer voltar sem sem nada isso que a soft não tem palometa piranha não ó ó deu outro atacão é bicho desgraçado tentei fazer uma pesca natural nada era pra estar encostado assim junto com o lugar das traíram não sei que é isso que eu vou botar tem que botar a isca de garaté eu não consigo enfiar pegar nesses ó ó e peguei a soltou quase peguei uma palometa num pedaço de e-shed é bicho desgraçado não vão deixar pescar um ponto de traíram as socadas o rio tem festado é palometa vou seguir beitando e vou tentar chegar ali acima num ponto que eu sei que fica uma lagoa fora do rio assim que deve ficar uma traíram presa as queixas e quase peguei ela ainda agarrada oi rosco oi rosco é pique no tranque posta lá embaixo em ae porcaria pescador que não tranca a isca não vai chegar no peixe né o peixe tá aqui no meio o cara que não enrosca a isca tem medinho de enroscar a isca não vai pegar peixe o peixe tá na estrutura o peixe tá na sujeira pra ser camuflando no meio dos palos não vai no vulgar e dando um pouquinho de beite bater as falometinha aí não tava ligada a câmera é quase chegando aí eu sei que tem um alagoa ali atrás só que o bonito o momento de peixe saiu sem as bateria da câmera eu acho que essa aqui tá com nem metade eu vou ver o O que que eu consigo gravar se eu achar alguma traíra presa naquela lagoa ali. Consigo gravar alguma traíra pra vocês. Qualquer coisa amanhã eu volto. E termino. Completo o vídeo aí pra não ficar pouco peixe se eu pegar. Mas até ali eu não vou perder de dar um bait nessas pauleiras. Mais um pouco de tranque ou um pouco de peixe. Vai que né. Eu peguei uma traíra assim encostada nesses pau. Esse rio é muito batido. Mas né. É uma pesca diferente, é uma pesca boa. Olha lá. A palometa bateu. Peguei, peguei. Ah, escapou. A palometa vem meio agarrada nos garatéi às vezes. Toconaré. Primeiro, velha espécie aí que não é muito da região. Toconaré. O que é esse é a traíra? Olha, gurizada. Tamanho da trairinha na devassa 6. Tá com fome, tchê. Hã? Tu tá com fome. Vou te soltar direto. Eu perdi tempo contigo. Para. Para, para, gurizada. Olha o tempo que o teu avitar. Sai do barro aí, tchê. Sai do barro, louquinha. Tu tá dormindo. Tá com a câmera desligada, gurizada. O Bokuda foi para a sujeira ali e perdi. Também, né? Pescando com varinha a 14 libras. Era para brincar no rio. Ele vem pescar de. Desará monstro no meio da sujeira. Vai fisgar quando uma traíra? E se fisgar, vai tirar quando nessa sujeira? Uma viperzinha a 14 libras. Não tem potência para fisgar. Um frog, e se ela entrar na sujeira, já era. Tá com a câmera desligada, porque já tá no fiozinho a bateria. Eu segui de teimoso, achei um cantinho com a sujeira aqui. Tomei duas batidas, três de traíra ali, pequenininha. Mas não consegui fisgar, não consegui tirar. Nem deu tempo de tentar ligar a câmera. Essa eu vim arrastando um pouco ela, deu tempo. Vou desligar de novo já, que vai que entre alguma eu consigo mostrar para vocês. Quando tem alguém que tá furando o mundo, com o cu meio na mão. Começou a quebrar matinho aqui atrás. E já deu umas quantas histórias de uma onça aqui na volta. Pode ser a onça pequenininha e tal, até os caras falam, tanto que é verdade, que falam da... Me enrosquei aqui. Falam da onça com coleira. Certo que alguma que tá com rastreador. Tem uma área de proteção ambiental que não é tão longe assim daqui para um animal desses vim. Desde a rosário lá, que é para frente no rio. Tem a história da onça que os caras vêm em volta e meia. E aqui na volta já foram uns quantos. Os caras que caçam já viram ela com a tal coleira. Parabéns, ter tido ali dando mais uma batidinha. Começa a quebrar aquele matinho atrás. E eu me lembro das histórias. E tô solito. Vai estar lá longe. Eu pensei, eu acho que eu vou me embora. Vou largar, olhando para as costas. Deixa essa oncinha quieta, galera. Também já vai escurecer, eu tenho que chegar de volta, subir o rio de volta. Deixa extrair, hein? Pode ficar. Deixa elas ali. Solito não dá para andar muito. Ainda mais com a tal oncinha. Foi. Agora sim. Em cima do meu caiaque, no meio do rio, bem mais seguro. Ali eu tava para cuidar mais uma batidinha com a câmera na boca mesmo. Tava agarrado aqui. Mais um barulhinho nesse mato aqui. Que eu já tinha mudado de canto na lagoa, né? Acho melhor eu ir embora. Embora que no meio do rio eu tô seguro. Vamos lá, aqui de tarde. Pôr do sol, velho, bagual, hein? Vamos ver esse guia uma manhã. E vivos. Sem faltar pedaço para a onça. Ou para as palometras nesse rio. Estão cercados por todos os lados. Segurizado. Eu falei que ia pegar algo no currículo. Parece ser traíra. Tá muito fortinho para ser palometra. O martírio bem fisgado. Se é palometra, é grande. Vamos ver se ao menos é um... Tá, tá cabeceando seco. Ah, desgraça. Era um palometrão. Quando cabeceou seco eu vi que era... Uma baita de uma palometra. Mas tá. Pegamos alguma coisa. Mas era uma baita. Não ia parecer... Não ia parecer palometra. Eu achava que era traíra, mas... No final aqui deu aquele... Cabeçaço rápido, seco. Ah, yeah. Era uma baita de uma palometra. Vamos seguir corricando. Aí foi para os paus. Puta merda. Boa no grisado. Agarrei um peixe. Corricando. Foi para os paus. Ali me aferrei eu acho. O que que deu aqui? Onde é que esse peixe passou agora, tia? Puta merda. De porqueira. Olha lá para dar palometra. Ih, gorda. Queixo bem feio. Que boca é essa? Vem. Tchau. Dá quase fazer eu perder... Linha e tudo nesses paus aqui, tia. Bem agarrada. Venho corricando com a sabre. Aqui. Voltando para o acampamento. Venho corricando com a sabre. Dois, três. Escamei a água aí. E para currico é boa. Olha aqui o que eu passei. Passei embaixo. Passei perto de pau. Ela nada no ângulo que ela vem. E passa. Ela não nada tão reta que vem e engancha a garatéia. Ela passa a barbela e desvia as garatéia. Veja, vem a 700 metros corricando e não trancou nenhuma vez nesse rio baixo. Lhe pegamos um palo, metão abaixo na piranha. Vamos seguir corricando. Vamos seguir. Indo embora. Aproveitando que está indo, né? E já me enrosquei nesse mato também. Boa. Vai ficar agarrado, né? É. Chujeira. Agora aqui a gente sai, vai ali para frente, atira a isca. Tudo varia da profundidade, tudo que está corricando. Eu como preciso andar desviando dos pau e andando dentro do canal. Larguei uns 15 metros ali, não muita linha. E até porque não é para isca baixar muito. Para não ficar enroscando. Vou sair só dos paus ali, atirar lá para trás. E vamos indo. Remando e corricando. Vai que, né? Como vai que já entrou uma palometa. É um peixe para se entender. Mano, já que eu vinha corricando e falei do currículo de caiaque. Que tanto você faz em rio, você faz em barragem também. Para a gurizada não sabe, currículo. Está aqui a vara, botei na cadeira. Vou remando na velocidade que eu vejo que a isca está trabalhando. Tu vê ali pela ponta da vara, ela vem vibrando. Ou tu coloca uma velocidade e agarra a linha. Dá para sentir que a isca vem trabalhando. Está legal. Segue nesse passinho. Mantenha a ponta da vara vibrando. É sempre isso que a gente usa de currículo, ela tem a vibração mais alta. Então a ponta da vara vem vibrando bem. Regulagem do freio tem que estar em um ponto que se eu vier e pegar um tranque, a isca trancar mesmo lá embaixo, a vara vai envergar um ponto. Antes de quebrar, ela vai correr a carretilha. Se vocês frearem demais, estiverem curricando o rio abaixo, alguma coisa assim, e trancar, e a carretilha estiver freada demais, tchau para a tua vara. Ou estoura uma linha, que seja, se fosse, né? Ela vai quebrar a tua vara. Ainda mais que ela está meio apontada para frente, a minha vai dar um ângulo fechado para trás aqui. E uma vara 14 libras ainda. Tem que ter cuidado com o freio da carretilha, então. Mais uma dica, hein? Já valeu uma palometra nessa curricada. Toma! Até peguei fresca. Comedora de cháter e ex-frog. Tinha me comido todo o meu ex-frog. Tinha, mas eu vou pegar ela de cháter. Toma fresca. Peguei. Até sou mais teimoso que ela, né? E ela gostou do material da Monster. Primeiro comeu uma pata, depois comeu outra. Depois deu três pegão. Olha aí. Tinha. Tetopasta cabulosa. Tetopasta cabulosa. Agarrei um peixe no currico. Parece ser um palometão de novo. Mais uma palometra. Ô bicho dos infernos. Mais uma lapa de piranha. Vai. Mais uma lapinha. Vai-te embora, tchê. Vai-te embora. Vai. Tchau. 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 E aí